Oi gente, hoje eu quero mostrar para vocês os meus peixinhos e as minhas bonecas. Oi gente, só a maranguinha? Vamos usar a ovelhinha e eu, agora eu vou usar esse e ela, a maranguinha. Oi, vamos brincar? Vamos! Lá, lá, lá! Agora fala o nome. Foi lindo! Oi, 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 oi! Oi, oi, oi! Vamos! Lá, 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 lá! Tá! Eu quero vocês! Agora mostra os outros! Tchau! Tchau!